Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo da Academia AceleraXport, um canal do YouTube que pertence à Academia de Negócios Internacional Online, aceleraxport.com, tá certo? Você que não conhece, visite o nosso site. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Você está chegando aqui no canal a primeira vez? Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, trabalho há mais de 30 anos com comércio internacional e criei esse canal aqui para colaborar com o crescimento da cultura do comércio exterior aqui no Brasil, seja para quem quer exportar ou para quem quer importar. Aqui você tem mais de 500 vídeos que você pode explorar nas diversas playlists, temos conteúdos voltados ao marketing e vendas, temos conteúdos voltados a logísticas, temos conteúdos voltados às finanças internacionais e também as melhores práticas de qualidade e produtividade. Consulta as playlists, tá certo? Mas hoje nós vamos falar sobre o programa Operador Econômico Autorizado. Vamos explicar para você o que é o OEA Segurança, tá? Que é mais indicado para quem quer exportar. Esse é um programa novo, pertence à Receita Federal aqui no Brasil e pouca gente tem conhecimento profundo sobre isso, mas isso pode ajudar muito as empresas a exportarem com mais segurança e rapidez, tá certo? Se você quer entender sobre isso, fica nesse vídeo até o final. Já vai dando teu like aqui agora, não deixa para o final, já dá teu like, deixa teus comentários no final, tá certo? E logo após a vinheta você vai assistir esse conteúdo, tá? Não sai daí não, fica nesse vídeo até o final. Então, meus caros amigos e amigas, sem perder nem um segundo, vamos direto ao conteúdo. Vamos falar sobre a modalidade do programa Operador Econômico Autorizado voltado para exportação, que é o segurança, tá certo? Então, eu vou falar para vocês, tá? Quatro aspectos. Primeiro, riscos envolvidos no processo de exportação. Segundo, elegibilidade do programa, tá? Para quem é? Quem que pode pleitear essa certificação? Terceiro, vantagem para os operadores certificados. O que uma empresa ganha em relação a um processo normal? E quarto, qual as etapas do processo de certificação, para você saber como é que faz, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, riscos envolvidos. Todo processo de exportação tem riscos. E riscos aduaneiros, tá certo? Que riscos são esses? Então, primeiro, num container, num caminhão, mesmo num avião, você pode, junto com a sua mercadoria, tá? Um transportador, colocar produtos pirateados e não conformes com as normas sanitárias. Pode acontecer, tá certo? E você nem está sabendo. Então, é a primeira coisa, você está exportando um produto seu, um produto ok, e alguém, tá? Uma organização criminosa, coloca lá produtos pirateados junto com o seu. Quando chega no destino, vai fazer a verificação, cai ocasionalmente, né? De forma randômica, o seu container, a sua mercadoria, é feita uma avaliação, tá junto, pronto, você tá complicado. É um problema internacional. E essa certificação já pode acontecer aqui na própria fronteira brasileira. Pode acontecer aqui, pode acontecer lá. Se você não tem certificação aqui, pode acontecer no destino. Segundo, tráfico de drogas e armas. O Brasil hoje, pessoal, é o maior exportador de drogas do mundo. Não é o maior produtor. Os maiores produtores são o Peru, a Colômbia e a Bolívia. Mas o Brasil recebe essa droga pelas fronteiras, e reexporta através de aviões, dos containers, eventualmente nas transportadoras. E a sua mercadoria, né? A sua carga pode receber isso. Também armas, tá certo? O tráfico de armas é muito forte. Terceiro, contrabando de animais silvestres, tá? O contrabando de animais silvestres é muito grande, tá? E também a sua carga pode levar junto essa mercadoria, tá? Isso também acontece muito no processo de importação. E por último, a proliferação de pestes e pragas, tá certo? Então, o pallet que leva uma carga, por exemplo, uma carga da agroindústria, um produto agrícola, o pallet tem que ser certificado, porque pode acontecer de ter uma praga ali, tá? E ser exportado para o exterior. Isso pode ter, como de novo, ser verificado aqui na origem, ou no destino e você tem um grande problema. Então, a gestão do processo logístico, ela é feita para mitigar essas possibilidades e que a sua carga, que é boa, que vai atender o seu cliente, não seja contaminada junto com isso aí. Esses são os riscos, aduaneiros do comércio internacional, tá certo? Segunda coisa, tá? Elegibilidade. Quem que pode pleitear essa certificação? Então, vamos lá. Primeiro, Empresas exportadoras de qualquer porte, ou seja, pode ser até uma empresa do simples, desde que ela esteja habilitada no sistema radar da RFB e também esteja habilitada no sistema CISCOMEX. Tanto pode ser uma empresa, tá? Da indústria, como do comércio, tá certo? Pode ser também agentes de cargas internacionais. O agente de carga, ele não tem contato com a carga, né? Ele faz a parte de serviços, mas ele é corresponsável. Então, ele também pode pedir, pleitear o OEA Segurança. Terceiro, pode ser também empresas transportadoras multimodais, por exemplo, aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário, tá certo? Qualquer empresa dessa, ela pode pleitear o OEA também, tá? E os depositários de mercadorias, que são os armazéns sob controle aduaneiro em recinto afandegado. Também, um armazém que tem essa categoria, pode pedir o OEA Segurança, tá certo? Agora, muita gente pergunta, uma trading company pode pedir o OEA Segurança? Não, ela nem pode pedir o segurança, nem a conformidade. Por quê? Porque as tradings, tá? Muitas delas têm benefícios fiscais. E a Receita Federal, tá? As tradings têm benefícios de cidades, de estados, que dão esses benefícios fiscais. E a Receita Federal não entende que isso é uma prática que contribui para o crescimento do Brasil e não dá esse direito de pleitear o OEA. Então, as trading companies, sobretudo as trading companies que têm benefícios fiscais, não podem participar do programa. Essas são as empresas, as classificações que podem pleitear o programa. Tá certo? Terceiro ponto, vantagens para operadores certificados. Então, vamos ver o que a Receita Federal te dá de benefício. Então, primeiro, reduzido percentual de seleção de canais na exportação. Os famosos canais vermelho, amarelo, cinza, tá certo? Então, uma empresa OEA, ela praticamente não vai ter sua mercadoria parada. Por quê? Porque ela tem um sistema de gestão, tá? Que garante a segurança dessa operação. Então, a sua mercadoria vai ter mais agilidade no processo. Praticamente, ela não vai parar para conferência, tá certo? Segundo, prioridade na conferência das DUIs, né? A Declaração Única de Exportação. A sua vai ser verificada e despachada primeiro. Então, você ganha agilidade. Terceiro, dispensa da garantia no trânsito aduaneiro. Também é outra exigência, né? Que a maioria das empresas está sujeita pela Receita Federal. E você não vai precisar ter que dar essa garantia. Garantia financeira, obviamente. E você ainda vai ter o acesso prioritário, né? Das transportadoras OEA em recintos aduaneiros. Ou seja, é o Fast Track. Você vai ter prioridade em tudo. E tempo, pessoal. É dinheiro. Então, você ganha agilidade e o seu cliente vai gostar disso. Tá certo? Muito bem. Agora, para a gente concluir, quais são as etapas do processo de certificação do OEA Segurança? Para você ver. Então, primeiro, consultor especializado de OEA, ele vai fazer a análise do seu sistema atual para verificar onde há risco. Como você, por exemplo, as transportadoras que trabalham com você, se elas têm esse sistema. Então, é feito toda uma análise para saber se o seu sistema gere o risco aduaneiro adequadamente para não acontecer os problemas que eu citei no início do conteúdo. Depois, é feita a padronização e adequação daquilo que não está adequado, de acordo com o sistema de segurança da Receita Federal. Terceiro, aí vem o treinamento das pessoas no novo sistema, já adequando e corrigindo aquilo que não está ok. Depois, você vai fazer o quê? O requerimento da certificação junto à Receita Federal. E aí, depois, vai ter o credenciamento. Eles vão verificar. A Receita Federal vai até a sua empresa, verifica tudo aquilo que você apresentou do seu sistema e você recebe o certificado e passa a fazer parte. Você vai ser incluído no sistema. Vai, inclusive, o nome da sua empresa vai estar no site da Receita Federal, tá certo? Como integrante do programa OEA Segurança. Então, pessoal, é fantástico, tá? Nós somos partners da Allianz Consultoria e Treinamento em OEA. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato.arrobaacelerexport.com e a gente vai marcar uma reunião para que a sua empresa possa fazer parte. É fantástico, é muito bom. Isso tem crescido, vai facilitar o comércio, não só do Brasil, como de outras partes do mundo para cá. E você não pode ficar fora dessa. Acompanhe também as nossas redes sociais através da hashtag trader__carlosmoura. Você pode me acompanhar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Aqui no YouTube, nós estamos aí divulgando conteúdo para ajudar você cada vez mais a fazer melhores operações. Seja na exportação ou importação, conte conosco. Se você tem alguma oportunidade de negócio, quer interagir com a gente, manda um e-mail para esse contato, arrobaacelerexport.com Faça nossos cursos também. Entre no nosso site, acelerexport.com e veja os nossos cursos disponíveis. Eu aguardo você num próximo vídeo, tá certo? E sucesso! Não esquece de dar a tua curtida, interaja conosco, deixa aqui teus comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri